Eu sou na teta, na teta, 5 minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco Começa a mandar Ela fodeu DJ ainda desproduziu, mais uma que explodiu Arregaça o paradão Começa a mandar Começa a mandar Começa a mandar Escancaram, bebê, escancaram o paradão Para tudo cedo Fugiu no cavalo Eu sou na teta, na teta, 5 minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco Eu vou te dar um vapo-vapo, te levo pro meu barraco Me faz bombar de cima e me taco-taco-taco Começa a mandar Começa a mandar Começa a mandar Começa a mandar Ai, 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 não me dá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai É um litro de dré Tem que beber do gargalo É pro boião ficar de pé Onde tem bola eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha No meio do divantelo Onde tem bola eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha No meio do divantelo O combustível é do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber do gargalo É pro boião ficar de pé O combustível é do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber do gargalo Que é pro boi não ficar de pé Olha meu parceiro João Paulo Gela Goiá Meu parceiro Renato Rei da Gela Eita coração Essa raíça rodada A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagado de solteiro Não vê a castação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é Lola E eu o meu Passa beijo, passa cama Lembro de você e fujo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e eu furo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Passa beijo, passa cama Lembro de você e fujo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e furo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagado de solteiro Não vê a castação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é Lola E eu o meu Passa beijo, passa cama Lembro de você e fujo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e eu furo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Passa beijo, passa cama Lembro de você e fujo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você e eu furo Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Peça no solteiro apaixonado E sem futuro Pai, peça no solteiro apaixonado Peça no solteiro apaixonado Peça no solteiro apaixonado Pai, peça no solteiro apaixonado Vai ter outro alguém Que fez bem Diferente de você Fala minha galera da Tigre Proteção, vem com lá Distribuidora Suíça No meu parceiro Tássio Meu parceiro Adriano Shopping Caio Campina Grande Aquele abraço Galera do Posto GB Caraúmas Pare, pés, antes de fazer Não, não, pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer beijar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter outro alguém que foi quem Você não quiser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer beijar minha boca Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quiser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Alô, Guilherme Barreto Alô, Guilherme Barreto Para o Vitor Raim Alô, Pobre Gujão Cabaceiro Junitense, Motel Atualizei de novo Aí sai a rodar Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezéa e bailada Mas a boca não dá vaziga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Rezéa e bailada Mas a boca não dá vaziga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Alô meu parceiro Adriano, distribuidor da Suíça Em nome da Tigre, proteção veicular É, Natasso Shopping Vai, 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 sai a rodada Atualizei de novo A laqueja até amanhã Me acompanhe quem quiser Vou passar da amiga roda Comprar um litro de lé Uma lata de batuta Na pé não pode faltar E o X na CD Pode me acompanhar Hoje tem Todo mundo corredado Eu chamei duas queigas Uma dó e dois viado Hoje tem Vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Daí o vento da T-Rex Simbora! Alô Júlio Berg Meu prefeito locutão Melhor meu parceiro Carlos Ibaldo Bruno Brandão Simbora! O meu vaqueiro vai estourar A vaqueira até amanhã Me acompanhe quem quiser Vou passar da amiga roda Comprar um litro de lé Uma lata de batuta Também não pode faltar Um bar de cachorrão Pode me acompanhar Hoje tem Todo mundo convidado Já chamei duas queigas Uma dó e dois viado Hoje tem Vou tomar uma da peste Vou tomar uma daquelas Mas eu vi essa T-Rex Hoje tem Todo mundo convidado Já chamei duas queigas Uma dó e dois viado Hoje tem Vou tomar uma da peste Vou beber uma daquelas Pra eu ver atrás T-Rex Em nome da BetSport Alô meu parceiro Marcos S.A. D.D. da banca Louvinis Dourado Vamos lá Tigre proteção Reiclar Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo que apostei em todo meu dinheiro Tô aqui Tô aqui tomando uma da mesa de plástico E o cachorrinho E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposto Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposto Junta a mala e vamos embora Oh rosa Olha meu parceiro Vinicius Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposto Junta a mala e vamos embora Alô Alô Juninho Alves Galera de Caraúmas Mora Pedro Lucas Vou dar beijo pra meu filho Rialo Francisco Alô 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 meu parceiro Alex Padão Alô Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Esse jeito domado eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu conquistar, mudar tua opinião Garanta um pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva cabelo a cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores É que vaqueiro também ama Leva cabelo a cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo hoje Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Esse jeito domado eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu conquistar, mudar tua opinião Agora um pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva cabelo a cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também vê filmes de amores Leva cabelo a cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo hoje Raíssa e a rodada É pra tocar no coração E fudeu saber essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Sai, sai, sai a rodada Sai, sai, sai a rodada Canta comigo, vai! Oi, já faz um tempo Que eu queria te dizer Não tem você Virou um desequilíbrio pra viver E razão que não venceu Meu estado de apaixonado Será que vacilei Daquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu saber essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu saber essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Oi, já faz um tempo Que eu queria te dizer Não tem você Virou um desequilíbrio pra viver E razão que não venceu Meu estado de apaixonado Será que vacilei Daquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu saber essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu saber essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Alô, meu empresário Rafael de Lima Levante o Barreto Alô, meu empresário Rafael de Lima Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Por minha pequena, por minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte 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 O homem é pra ser macho, anda até descalço Dá um tapa e esconde a unha, isso ficou pra cá O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo, fala só na gíria Todo esse tempo te esperando, eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão, vem salvar um pobre coração É quando isso que eu não vivo sem você, eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura, você é a cura, vem meu bem matar essa saudade Estou na loucura Morroja os nobres, gravando o segundo CD, ao vivo pra toda essa galera Simbora! Eu ainda penso em ti, ia, ia, eu não vou desistir Ia, 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 eu ainda sei te amar, você me amar Me namora e amor Oi, vamos namorar Oi, vamos namorar Assim eu não fico de fora Namorar, assim eu não fico de fora